O que é o secretário Maurício Duque? O deputado Gil Devan será exibida amanhã, provavelmente, ou em outra oportunidade. Ele está aqui e vai gravar a entrevista, porque eu precisei conversar com o senador Magno Malta sobre esse assunto relacionado à questão de álcool e direção. Secretário, essa suspensão de inscrições estaduais, ela já está ocorrendo ou tem um prazo aí para... Não, ela já está ocorrendo. No início do ano, nós publicamos uma lista de empresas, em torno de 16 mil empresas, que não haviam feito a declaração das informações, que é a base para arrecadação do pagamento do ICMS. E nós fizemos essa divulgação, a imprensa nos ajudou, também fazendo a divulgação. Hoje nós estamos numa situação de 8.480 empresas que ainda estão pendentes na sua declaração. Então, nesse período que vai de início de janeiro até agora, nós conseguimos aí que as empresas acertassem a sua situação fiscal. O que é importante para a própria empresa e muito importante para o nosso estado. Bom, elas não prestavam esses esclarecimentos relativos a faturamento, né? Correto. Elas fazem essas informações e essas informações são as informações base para a arrecadação do ICMS. Caiu o número de empresas que não levavam essas informações até vocês? Não, o número de empresas no Espírito Santo vem crescido nos últimos anos, acompanhando o crescimento econômico. E com base nisso, o número de crescimento de empresas, ele acarreta, por consequente, o número de crescimento também de algumas empresas, de alguns indicadores. Dentre eles, o número de empresas que não fazem essa declaração. Daí a necessidade da Receita e da Fazenda está atuando fortemente para que essas empresas busquem a legalidade. O que a Secretaria de Fazenda está atuando, a forma de atuar, é conscientizando as empresas da necessidade delas estarem legalizadas. E essa legalização levará, obviamente, ao pagamento dos tributos e esses tributos devem ser e serão revertidos à sociedade em produtos e serviços. Esse controle é feito eletronicamente, de quem está ou não prestando esclarecimentos. Hoje é muito mais difícil sonegar com os mecanismos que existem de acompanhamento e de fiscalização? Hoje é mais difícil. O advento da nota fiscal eletrônica, das declarações eletrônicas, que permite com que o fisco faça o cruzamento de informações, e isso vem fechando o cerco, diminuindo as possibilidades de sonegação, de evasão fiscal. Então, a gente está caminhando para uma situação em que, fechando esse cerco e podendo haver o crescimento da arrecadação, a gente pode partir para um segundo ponto, que é o quê? A arrecadação estando em um patamar suficiente, você pode começar a diminuir a carga tributária. Porque a carga tributária elevada no nosso país tem que ser levada em consideração que muitos contribuintes ainda utilizam dessas possibilidades de evasão ou elisão fiscal. Então, o investimento em tecnologia e essas novas metodologias permitem que haja um crescimento, acabem esses ralos e que a gente possa fazer, no futuro bem próximo, uma justiça fiscal. Quer dizer, se todo mundo pagasse imposto direitinho, tudo bonitinho, como manda o figurino, como dizia e tal, provavelmente seria, a partir daí, possível reduzir a carga? Eu acho que sim. Se você não conseguir reduzir, que você pelo menos consiga equalizar ou que ela seja mais justa. Existem setores que poderiam estar pagando uma carga, já há uma diferenciação, mas uma carga um pouco menor do que outros setores. Isso já existe, mas você poderia aprofundar essa possibilidade. Quer dizer, a sonegação é ruim em todos os lados, porque ao arrecadar menos, o Estado tem a menor capacidade de investimento em saúde, educação, os servidores públicos têm a menor capacidade de receber o investimento, seja em plano de cargos e salários, melhores salários, enfim. É um círculo vicioso a sonegação que traz inúmeros problemas à sociedade e nós temos que, do lado do Estado, combater e do lado da sociedade, a gente tem que estar junto, solicitando nota fiscal, solicitando que as empresas se comportem como efetivamente prevê a lei. Secretário, muito obrigado pela presença e pela entrevista. Agradeço, um abraço a todos. Sem dúvida nenhuma, há um esforço aí de vocês para melhorar o controle, a fiscalização, a arrecadação, a sonegação, a sociedade vai ganhar com isso. Muito obrigado e a boa tarde. Com certeza, é um esforço contínuo e permanente. Agradeço, um esforço contínuo e permanente.